Seja batalhando, seja se apresentando, fazendo batalha de bombes, de tag, seja também lançando a sua arte na rua sem estar numa batalha, tá ligado? O registro disso, mano, é muito importante e um dos caras que eu, quando eu comecei a batalhar, que eu vi que também estava ali tipo no corre por ser mesmo o que ele quer fazer, mano, e começou a registrar tudo que está sendo feito por cada MC, que às vezes não se dá conta de que, pô, pá, meu trabalho está sendo visto ali ou não está? Tá, mano, está sendo visto, todo mundo está sendo visto, como você já fala, quem está aqui está sendo observado, tá ligado? É só quem está aqui. Então, meu mano, muito obrigado pelo trabalho que tu tem feito, Julão, tá ligado? De poder mostrar aqui para todo mundo que o hip hop ainda existe, mano, que a nossa cena não está esquecida, tá ligado? Que não é bagulho Minas Gerais, São Paulo, o que for. Rio de Janeiro não é melhor do que nenhum estado, irmão, só que ele está aqui, tá ligado? Ele não está esquecido, ele não está adormecido, ele não está dormente, ele está aqui acordado vivão. Então, por favor, irmã, chega aí, tá ligado? E muita liberdade. Esse som daqui, ele não vai nem falar nada, ele não vai nem falar nada, porque esse som daqui ele já vai falar para ele mesmo, tá ligado? E aproveite mesmo que vocês vão entender o porquê. O Léo, o Léo, cadê o Léo? E aí, pô, lembrar que essa amiga falou do meu amigo Rodrigo, do GTA, esse som daqui fala com esse som, então eu não preciso falar mais nada. Eu vou assistir do meu amigo, já dá. Vem comigo, tá rapaziada? Levanta a mão, vem. Uh, 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 uh. Eu quero dar descalço no chão de terra, terra maltratada pelo capitalismo que a equipe é. Tem quem veio pra ensinar, são os ex-netos do mundo, e não licitem no bom lugar. O mundo não foi feito pra fracos e oprimidos, seguir a bênção eram fracos e comprimidos. Apenas me deram vida, eu duvidar pra elas, juventude mal tratada e tal que lutemos por elas. O crime gera ódio entre inocentes, se elas tiram do pecado de ela. Mas pessoas doentes, chorar por quem cê foi, não adianta mais. O Rio não quer dar mais, as pessoas querem paz. Não chore, amor, o mundo quer te ver infeliz, por onde você for. Chega a resistência e solidão, abrace o mundo mesmo que seja em vão. Sentido de farda, confusão e ódio. Arranquei minha cabeça, um troféu que cê pode. Noção da sua água, eu cansei de sentir mágoa. Abandono que a sociedade faz com tanta calma. Sou de tanta parte que não é presta desse mundo. Sociedade pobre, pra julha, pobres como vagabouros. Sem educação é um espetáculo pra entender. Ali é nada, eles vão dizer que é diferente na TV. A Globo te hipnotiza toda noite na novela. Pra lutar feliz, na teus dedos nas favelas. Os palcos são de verdade, a balaquina de festim. Boletim de ocorrência, a luta nunca vai ter fim. Não chore, amor, o mundo quer te ver infeliz, por onde você for. Chega a resistência e solidão, abrace o mundo mesmo que seja em vão. Não chore, amor, o mundo quer te ver infeliz, por onde você for. Chega de tristeza e solidão, abrace o mundo mesmo que seja em vão. Eu tô calma, deságua, tudo pode nessas linhas. No impasmas, esses remis se rolinha. Sentir o zague, a visão de topo de fotografia é mais sábia. É, o esquema tático na lírica é 011. Mas nessa Paula é RJ, jogador de fonte. Não quero todo esse estômago, estou longe. Seu pódio é virtual, na real, já tô longe. Foge de tudo que me afasta, de tudo que me aproxima. É, perto da paixa que me basta, pra que a dança e a ambição não tome em rédea da minha rima. Cê não tem culpa, meu clube da esquina, nada é referência ao Jamba. É referência lírica, pô. Na cabeça, cê não entendeu o tom. Cês querem jogar pro vale com o fogo, ligar pro Jamba. Eu tô querendo ver o Rodrigo Líder na exageração. Do que me querem ter no livro sentado. Se a filme lá fora não é cindelante, tem mata a resistência que venceu a Cracolândia. Tchau, tchau, tchau.